Olá, queridos, e muito bem-vindos ao novo vídeo de Jogo Comigo, canal de brinquedos em português. Eu tenho hoje aqui um kit muito legal, que é um kit desse fantasminha aqui, para crianças acima de 6 anos, dessa Ghostly. É um fantasminha, cheio de meleca que brilha no escuro, e um kit para você fazer a sua própria gosma, a sua própria meleca. Então, aqui está o kit e o fantasminha. Para fazer a sua própria meleca, você coloca aqui o pozinho, 3 quartos de água, mistura, e depois adiciona a gosminha, deixa ela 1 a 2 minutos na luz, e depois ela brilha no escuro. Vamos então testar e fazer os experimentos que vêm nesse kit, vamos ver como é. Vou deixar o fantasminha brilhando aqui no fundo. E olha só, é um fantasminha bem legal. Ah, aqui também vem um manualzinho. Olha só, aqui está a gosma, que vem dentro dele mesmo. Vamos tirar assim. Nossa, é bem gosmento. Ah, e olha só, isso aqui deve ser o que brilha no escuro, né? Essa parte. Ai, parece um catarro, bem nojenta essa gosma, não? Olha. Deixa eu misturar bastante, talvez precise misturar. E olha, ela é bem oleosa também. Ela corta... E é bem gosmenta. Parece mesmo um ectoplasma de fantasma, né? E o fantasminha é fofinho, olha só, ele está sorrindo. Vamos colocar aqui de volta. Nossa, ele faz um barulho de pum. Quando coloca aqui, pum de fantasma. É o verdadeiro pum de fantasma. E aqui o kit. Bom, aqui está o pozinho e aqui está o potinho que já vem. Tem que colocar mais ou menos aqui de água, dois terços, e misturar com o pó. Vamos, então, fazer já a nossa geleca. Bom, eu vou misturar com esse pauzinho aqui, esse palitinho. Aqui ainda tem um pouco de pó. Olha, já misturou bem fácil. Ficou um verde meio clarinho, né? Bem gosminha também. Quanto tempo será que a gente tem que esperar? Ah, ele já ficou duro, ó. Acho que agora eu posso misturar um pouco na mão. Ah, ela já ficou pronta. Ela é bem diferente da massinha que vem no fantasma, ó. Ela é bem mais durinha. Menos gosmenta, assim. Olha. Ela não é tão viscosa e tal, ela é mais durinha. Não, e ela não faz barulho de pum, não. Que nem a outra do fantasma. Ah, vocês escrevam pra mim quais das duas vocês acham mais legal. Vamos ver de novo essa daqui. Uh, essa é bem uma geleca mesmo, né? E essa aqui é a parte que brilha. E ela se parte também, ó. Com mais facilidade. Depois eu acho que dá pra você, de repente, misturar as duas. Não sei. É, ela não pula. É tipo uma gelatina, ó. E essa aqui, deixa eu ver. Olha só pra vocês verem na mão a diferença. Essa aqui nem dá pra apertar muito, porque ela escapa na mão e deixa uma gosma. Essa outra já é bem mais firme. Já estica muito mais. E não tem essa consistência de pudim, de gelatina, né? Ela tem uma consistência um pouco diferente. Essa aqui, olha só. Cai toda, se a gente balança assim. Já a outra verdinha, mais durinha, não. E ó, e ela, tipo, quica um pouquinho, né? Mas não dá pra dizer que elas são parecidas. Agora, vamos testar se elas brilham mesmo no escuro. Eu tô com essa lâmpada aqui. Vou ver. Fica meio neon no V. Vamos ver isso aqui. Ah, essa brilha muito mais, olha só. E é bem aquela parte que eu falei pra vocês, a branca, né? Vamos ver se o fantasminho brilha. Ah, e olha que legal. Ele brilha no escuro também. E bem forte. Bom, os dois, eu acho que brilham bem no escuro. Mas o fantasminha e a gosminha que vem no fantasminha brilham muito mais. A do kit, ela fica num verde meio neon, não brilha muito. Mas as duas são muito, muito legais. Muito legais. Esse kit, pra mim, merece um joinha, um like, porque achei muito legal. E muito fofinho também esse fantasminha. E depois, sei lá, se a massinha acabar, você pode guardar, usar ele pra guardar alguma coisa. Achei muito interessante, muito fofinho. E também legal, porque você pode fazer a sua própria massinha, a sua própria geleca, sozinho, em casa. Bom, esse kit, então, eu gostei bastante. Escrevam pra mim nos comentários se vocês gostaram. E qual das duas massinhas vocês acharam mais legal. A mais firminha ou a do fantasminha. Espero que vocês deixem o seu like se eu curtir, então. E que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no canal pra ver outros vídeos de gosmas, melecas, experimentos. E nunca perder quando um novo vídeo é lançado. Tchau!